Meu nome é Carol Cordeiro, sou professora da Rede Municipal de Educação e estou passando aqui hoje para mandar um recado para o nosso prefeito Roberto Claudio. Quero dizer, prefeito, que nós não queremos granada no bolso do servidor público. Pague as nossas férias e a antecipação do 13º. E não esqueça que prefeito que não paga servidor não elege sucessor. Pague sua dívida, prefeito.